É, rapaziada, começou a barca, hein? Jonathan Lemos está fora do Botafogo. Poucos até sabem quem é esse jogador, porque ele se machucou, jogou pouco. Teve uma reunião agora, tarde aí, do Freeland com os representantes do atleta, nessa quinta-feira, e ele está fora do planejamento, já foi comunicado. Menos um, hein? Vamos ver que bicho que vai dar com o resto das renovações.